E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação Evandro organizando, Zé Cícero também convida Pra essa grande vaquejada, todo mundo se anima E Diogo Freire também, vem na organização É o seguito cavalo, melhor da região E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação De 17 a 20 de dezembro desse ano Vaquejado em Taquarão, já faz parte dos meus planos Lá a boiada é top, a bicha é de primeira A premiação é garantida pra toda classe vaqueira E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação É o seguito cavalo, é um parque no armadeiro Boiada toda mó brau, a xoxa, a lua, o vaqueiro É o encontro dos amigos pra botar o pôr e o chão Bebê pinga, dança, forró, nas corridas de morão E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação Lá tem a grande final, tem os melhores de um ano Tem carro, moto e dinheiro, falou isso e garão E nesse grande circuito aqui é só alegria A premiação é garantida pra toda categoria E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação E na categoria macho tem moto, zero quilômetro Feminino também tem, a moto já tá no ponto E pra todos os aspirantes, falo sem medo de errar O prêmio lá é um carro para o primeiro lugar E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação E vamos simbora, vaqueiro, correbo e tomacana No mês de dezembro a cidade é Taquarão Lavaqueirama se anima, quer botar o pôr e o chão Tem 35 mil na nossa premiação E um abraço especial para o nosso querido compositor João Paulo Sampaio, é show papai!